Agosto é o mês de conscientização sobre os cuidados de uma doença ainda pouco conhecida pela população, a esclerose múltipla. A campanha Agosto Laranja busca informar e dar visibilidade aos portadores da doença autoimune, que afeta funções associadas ao sistema nervoso, como mobilidade, memória ou visão. A esclerose múltipla é causada pelo próprio sistema imunológico, que ataca a estrutura protetora que reveste os neurônios, provocando danos permanentes nos mecanismos de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada com medicamentos e outros tratamentos complementares. A doença vai correndo, então a gente toma o medicamento para ela ir mais devagarinho. O tratamento multidisciplinar numa doença neurodegenerativa é muito importante, ter o acompanhamento de fisioterapia, de terapia ocupacional, da psicoterapia, para alguns casos vai precisar de uma fonoaudiologia, então ter todos esses profissionais juntos é muito importante para que a gente realmente alcance a autonomia e qualidade de vida. Atualmente, a doença atinge cerca de 40 mil brasileiros. Normalmente, os sintomas começam a aparecer na faixa dos 20 aos 40 anos. Os mais comuns são cansaço em excesso, sensação de dormência ou formigamento dos braços ou pernas, falta de força, rigidez ou espasmos musculares, lapsos de memória e dificuldade de concentração, incontinência urinária ou fecal e problemas de visão. Não existe um padrão nos sintomas. O tipo e a gravidade deles variam muito de pessoa para pessoa. Isso torna o diagnóstico da doença um grande desafio, porque sem um exame correto e olhar atento de um bom médico, o paciente pode levar anos para saber se está mesmo com esclerose múltipla. E é essa demora que atrasa o início de um tratamento. As principais dificuldades que a gente tem no diagnóstico hoje é por ser um exame de alto custo, que a gente chama exame padrão ouro, para estar detectando ali as lesões mesmo, que é a ressonância. Então, a gente tem os médicos que suspeitam e dessa suspeita até chegar no neuro para estar pedindo essa ressonância, a gente acaba perdendo muito tempo. É onde os pacientes, a doença vai progredindo e os pacientes não conseguem entender o que está acontecendo. Outro desafio encontrado pelas pessoas com a esclerose múltipla é obter os medicamentos adequados, que têm um custo bastante elevado. Alguns estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, mas nem todos. Muitas vezes é preciso ingressar com uma ação judicial para obter o tratamento. Em Santa Catarina, duas importantes entidades atuam em conjunto para oferecer apoio aos pacientes. A Aflorem, Associação Florianópolis e Região de Esclerose Múltipla, e a AMI, Amigos Múltiplos pela Esclerose. Nós temos assessoria jurídica, nós temos psicólogas, nós temos parcerias com fisioterapia, com outras clínicas também, que a gente pode estar dando todo o suporte para os pacientes de esclerose múltipla. Nós somos da Florianópolis e Grande Região, mas a gente ajuda muito o interior do Estado também. Existem associações de pacientes, existem pessoas que estão aí trabalhando para que todo mundo seja acolhido. E o Agosto Laranja é um pouco disso, é um movimento para levar para as pessoas que não têm esclerose múltipla essa informação, para que elas entendam o que quem tem esclerose múltipla passa. E para quem tem o diagnóstico, saiba que não está sozinho, existe aí um monte de gente que está no mesmo barco e que a gente segue vivendo com a esclerose múltipla, porque, enfim, não é um diagnóstico que define aquilo que a gente pode ser, né? É a gente que define até onde a gente vai. E aí E aí